Nada poderá interrubar Com Cristo vão crescer Para o mundo mostrar Para ser o ar feliz Prometa um ao outro Eterno amor Compartilhar O mundo mais bonito do estilo É o amor O amor nos faz acreditar Nos alcança a escutar Mas a gente não vencer Pois onde te somou Não pode errar Não pode errar Não pode errar O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 De unir os corações, só eu me avôo forte O amor é uma foguinha, é fogo que a teia A candeia do coração, é o sentimento mais profundo Mais bonito nesse mundo O amor é uma foguinha, é fogo que a teia Luz da força, escuta lá, faz a gente Luz da força, escuta lá, faz a gente Terramando pensões de amor Contigo está, onde as mãos do Senhor nos levam Você é eu, somos um, por amor Deus uniu e nada irá separar Nesta noite eu vejo o céu Se abriu, me amando, pensam Se abriu, me amando, pensam Somos conduzidos ao mesmo tempo Diante do remontado Queridos irmãos, amigos, familiares Todos os que se encontram presentes Neste lugar Nosso obrigado pela presença de todos vocês Queremos dar boas-vindas a este culto de gratidão a Deus Agradecemos pelos 50 anos de vida conjugal Da irmã Arlete e do irmão Antônio de Palma Em nome da Igreja Batista De bom sucesso Nós queremos agradecer a todos presentes aqui nesta noite E assim como também, em nome da família Agradecer aqueles que aceitaram o convite Para estarem presentes hoje Nesta festa tão linda, tão bonita No qual a irmã Arlete e o irmão Antônio Junto com os filhos Filhas Netos Netas Noras Gerros Estão proporcionando a todos nós Então nós queremos assim dar boas-vindas E agradecer a todos Por esta grande festa E que hoje, nesta noite Neste momento Que estaremos agora Refletindo A palavra de Deus E agradecendo a Deus Pela união deste casal E porque Deus abençoou E porque Deus abençoou De tal maneira Que concedeu a eles Nesses cinquenta anos Nas bodas de ouro Maravilhosas e graciosas bênçãos dos céus Então é um motivo de gratidão Então é um motivo de gratidão E de louvor Ao nosso Deus E nós queremos convidar E nós queremos convidar Para estar agora fazendo esta oração De gratidão Invocatória Invocando a Deus Em favor do nosso culto Para que Deus abençoe O culto aqui Eu quero convidar o Alex Antônio Alex Que está por aí O nosso seminarista Que vai estar então Fazendo esta oração Eu gostaria de pedir Aqueles que puderem Se colocar em pé Quem não puder Pode ficar como está mesmo Mas se você puder Ficar em pé Nós vamos estar orando Ao Senhor Pedindo a direção de Deus E a orientação Do Espírito Santo de Deus Para esta hora De culto e de gratidão Que estaremos realizando Boa noite a todos Vamos agradecer a Deus Por este momento maravilhoso Estarmos aqui esta noite Assim como o pastor já disse Um momento de alegria Para nós refletirmos De nossa família Como Deus abençoou Verdadeiramente Nossa família Tão grandemente Irmãos Gerações estão aqui Neste momento Então a gente tem muito O que agradecer Vamos todos Orar a Deus Neste momento Pai Nós te agradecemos Por tudo o Senhor Que isso fizesse Em nossa vida Na minha família Senhor Muito obrigado Por esta família Que tu me deste Senhor Obrigado Senhor Por tudo o que tu fizeste Na vida de cada um Senhor Assim aqui Senhor Está hoje Senhor Comemorando Os seus 50 anos De união Meu avô e minha avó Senhor Que o Senhor Possa abençoá-los Senhor A cada dia Mais e mais Senhor Pois aqui Senhor Estão representados Gerações e gerações Como assim já foi dito Senhor Pais Filhos Netos Bisnetos E por aí adiante Senhor Senhor Que o Senhor Posso estar Abençoando A cada geração Mais desta família Assim também Senhor Que o Senhor Posso estar Falando aos nossos Corações Nesta noite Abençoando a vida De cada um Que aqui está Senhor Desde já Nós viemos Te agradecer Por tudo Pai E venhamos pedir Senhor A tua bênção Senhor Sobre nossas vidas E principalmente Sobre a vida Deste casal Senhor Nós vamos estar então Adorando a Deus Com louvor E eu quero convidar O William E a Tiara Que vai estar Nesta hora Entuando a Deus O louvor De adoração Senhor E com toda a reverência Que este lugar aqui Está sendo Consagrado Ao nosso Deus Nós vamos estar Em espírito De adoração Entregando Este louvor Ao Senhor Louvando a Deus E adorando a Ele Porque só Ele É digno De nossa adoração Assim como nós Estamos alegres Por estarmos aqui Nesta noite É uma noite De adoração De louvor Ao Senhor Então nós Ouvimos os irmãos Cantando este louvor E com toda a reverência Louvamos a Deus Também com eles O tempo não pode apagar Nem as ondas Do mar Levar Para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de ver Ao que é Todo amor Sei que não é tão fácil Te ver A dor Se a flora É uma estrada A espirão São ele O que mais me comporta Eu só vi Que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for Eu irei contigo Eu irei contigo O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nem nas ondas do mar levar para longe Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus A vida é tudo amor Sei que não é tão fácil de ver A dor se há flores na estrada Já este noção é o que vai me contar O tempo não pode apagar nosso amor Eu virei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afobar Onde Deus o ninho não vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Eu virei contigo para onde vou O tempo não pode apagar nosso amor Amém Uma grande verdade O tempo não pode apagar o amor Nós queremos dar oportunidade agora que A irmã vai estar fazendo a leitura de um histórico Uma homenagem a esse casal pão querido Que é a irmã Hermet e a irmã Boa noite a todos E que podemos compartilhar com todos vocês Este momento tão maravilhoso e especial para nós E que é a irmã Quero dizer também para esses pais Quero dizer também para esses pais maravilhosos Que sendo eles tão especiais É que Deus os escolheu para dar vida É que Deus os escolheu para dar vida Cuidar e educar dez filhos Porque filhos são herança do Senhor Pai, mãe Obrigada por tudo Amamos vocês Amém Wharei É saído e salvo É extraordinário w Esse carinho tão lindo e maravilhoso E agora o catópolis Cadê o Manoel Vai estar também Trazendo uma homenagem Fazendo aqui O histórico Da vida Boa noite a todos é o Charge É é uma grande prazer poder estar aqui Para poder comprar e um pequeno resumo sobre a vida do nosso irmão Antônio e da nossa irmã Arlete. Se conheceram no ano de 1956 em um forró. Ela com apenas 11 anos e ele com 17. A dona Arlete logo se encantou com o senhor Antônio e o convidou para dançar. E como ela sempre foi muito bonita, ele logo aceitou. A paixão foi inevitável, mas três anos se passaram, eles nunca mais se viram, mas jamais conseguiram se esquecer. Um certo dia, na casa da tia Julieta, o senhor Jesus achou por certo fazer o amor acontecer. Mas durante o namoro, as dificuldades eram muitas, pois a distância em que moravam era muito grande. E por isso só se viam umas duas vezes por mês. E o meio de transporte era muito inusitado, às vezes uma bicicleta e outras um cavalo. E por ser muito longe, eles chegavam em sua casa por volta de meio dia e saíam às quatro. E ainda tinha que esperá-la, pois estava ocupada com seus afazeres. Logo seis meses se passaram e no dia 12 de novembro de 1959, eles decidiram ficar longe. E como sempre tiveram certeza que esse era o plano de Deus para suas vidas, resolveram se casar no dia 14 de maio de 1960. Apesar de muito amor, as dificuldades também cresciam, pois foram morar em uma casinha de barro, onde mal cabiam a cama e o fogão. E chegando lá, a felicidade era tanta, que nem tendo vestido de noiva rasgado na porta de casa, estragou aquele momento tão mágico. Tempos depois, já em uma casa melhor, nasce o primeiro fruto do amor do casal, a Mabel, que veio ao mundo em 25 de abril de 1961. E as bênçãos não pararam por aí, pois logo em seguida vieram também o Zaqueu, o Ismael, a Elenice, o José Antônio, a Eliane, a Ana Lúcia, o Fabiano, a Silveia e o Caçula Luciano. Como a situação não era nada fácil, com dez filhos as dificuldades aumentavam, mas o amor e a dedicação desses pais supriam com todas as necessidades. Mais tarde, os filhos começaram a formar suas próprias famílias, dando origens a gemos, noras, netos e bisnetos aqui presentes. Como podemos ver, nada nunca foi fácil para esse casal, mas como Jesus sempre esteve na direção de tudo, se tornaram exemplos a serem seguidos. E hoje estão aqui, juntamente com familiares, amigos e irmãos em texto, comemorando suas bodas de ouro e podendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aplausos Aplausos Glória a Deus, glória a Deus. Deus, quero agradecer muito a Deus pela história desse casal. Que bênção maravilhosa. Deus pode provar e mostrar que é possível, que é viável o amor. Mesmo que ele nasça de fora. Juntamente com esses filhos maravilhosos, que Deus concebeu, fruto desse casamento. Coisa linda. Quando a gente observa uma família como essa, eu vou ser sincero, a gente tem uma pontinha de inveja. Quem não gostaria de ter uma família assim, né? Não é bom ver vocês. Que Deus abençoe. O carinho que vocês têm para com a mamãe, para com a papai, é muito grande. E não só vocês, mas aí a gente vai ver também o carinho dos netos, dos bisnetos, das noras, dos gêmeos. É uma família muito unida, que eu admiro tremendamente. Que Deus abençoe. Eu não sei se a Fernanda ou o Lady Elis está aí. Se tiver, levante a mão aí. Tá não, né? Nós vamos ter então um louvor. Vou pedir o senhor para colocar um louvor. E nós vamos perceber então a entrada das alianças. E vamos estar então podendo ver agora. Vamos perceber e vamos ter um momento da cerimônia, das alianças. E vamos estar mais uma vez abençoando essas alianças que um dia já foram abençoadas lá 50 anos atrás. Mas que hoje nós mais uma vez vamos estar orando para que Deus abençoe. E cada dia fortifique mais e alicerce mais esse casal na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir então a louvor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. por ter permitido a união de vocês há 50 anos atrás e ter abençoado ao longo de todo esse tempo. Somos gratos a Ele também por nos dar a dádiva de podermos chamar vocês pessoas tão queridas por todos de vovô e vovó e saber que sempre podemos contar com vocês se já para um puxão de carinho, um conselho e até mesmo um puxão de orelhas mas sempre para o nosso bem nos fazendo a cada dia, netos acima de tudo, pessoas melhores Obrigada avó e vovô por sempre estarem orando e nos entregando nas mãos de Deus pois livramentos têm acontecido através de suas orações saibam que vocês se tornarão exemplos de vida para nós vovó e vovô, amamos muito vocês Deus abençoe, Deus abençoe os netinhos em nome em nome dos netinhos, dos netos essa homenagem tão linda, que Deus abençoe a palavra de Deus nós não poderíamos deixar de terminar esta cerimônia sem trazer a todos os presentes aqui e de uma forma especial também ao nosso querido casal uma palavra vinda do coração de Deus a palavra de Deus para o nosso coração então eu quero convidá-los a ter um pouquinho de atenção agora e nós vamos ler no salmo 124 apenas alguns dos versículos que diz assim o salmo 124 se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma aos dentes deles salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço do passarinheiro e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres o nosso socorro está em nome do Senhor Criador do céu e da terra amém? nós queremos nesta noite então queridos com este culto de gratidão este culto que estamos dando ao nosso Deus pela vida dessa família pela vida desse casal e dizer a eles que Deus é que esteve ao lado deles durante esse tempo de vida que eles viveram até hoje e nós poderíamos hoje nesta noite tão linda transcrever esse texto do salmista e dizer se não fosse Deus que esteve ao lado do irmão Antônio e da irmã Arnete naturalmente eles não estariam aqui hoje comemorando esta data nós temos certeza que foi a presença de Deus na vida deles que sustentou este casal que alicerçou este casal de forma que eles puderam estar aqui hoje com toda a família rendendo graças ao Senhor é o Senhor que nos sustenta é o Senhor que nos guarda e assim como Ele guardou o povo de Israel naquela ocasião é Ele que guarda as nossas famílias ainda no tempo que nós estamos vivendo e ao ler este salvo talvez a gente possa dizer assim ah, mas não tem nada a ver sobre casamento e a princípio parece que não tem nada a ver mesmo mas ao ler nós podemos ver que fala dos benefícios que Deus traz para a nossa vida ao ler este salvo nós podemos ver os livramentos que Deus tem dado a nossa família e a cada um de nós cada dia da nossa vida e a gente pode olhar e ver a nossa história do nosso passado e dizer com toda segurança se não fosse Deus que esteve ao nosso lado nós não estaríamos aqui hoje e assim este salvo fala que Deus preserva o seu povo guardando livrando de todos os perigos e assim nós podemos aprender sobre o casamento sobre o momento que nós estamos presenciando aqui nós podemos aprender que o Senhor é quem guarda e preserva o casamento como diz o primeiro versículo não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado e assim nós podemos dizer não fosse o Senhor que esteve ao lado desses irmãos e por que não dizer ao nosso lado também durante esse tempo de 50 anos de vida conjugal por certo com toda certeza nós poderíamos dizer que eles não conseguiriam vencer as lutas que eles passaram as dificuldades que eles enfrentaram e juntos um ao lado do outro a certeza de que foi o Senhor que esteve ao lado deles que o Senhor que guardou e protegeu durante todo esse tempo é por isso que nós estamos hoje comemorando as bodas de ouro foi o Senhor quem guardou o Senhor quem preservou o irmão Antônio a irmã Ed até o dia de hoje e assim como o salmista diz se não fosse o Senhor não estaríamos aqui também nós podemos entender que o Senhor ao nosso lado é que nos ajuda a vencer as crises que o casamento tem todo casamento tem os seus momentos de crises e se não for Deus para nos ajudar a vencer as crises por certo nós não conseguiremos vencer por nós mesmos mais do que nunca hoje o casal a família tem sido muito atacada temos visto muito casais desajustados em crises porque existe crises tremendas no meio do casal e quem que não passa por essa crise nós podemos ver a crise financeira falta dinheiro falta recurso muitas das vezes precisa comprar as coisas para casa o dinheiro falta e fica aquela crise tremenda crise de doenças enfermidades que vem na família e um precisa estar ao lado do outro para ajudar então são crises que nós temos que enfrentar crises de ajustamentos quantas vezes aquele desajuste aquela situação de difícil de compreender um ao outro de se relacionar um com o outro e no momento dessa crise só Deus para poder ajudar a vencer o momento de crise só o Senhor pode nos ajudar só o Senhor para estar ao nosso lado e nos ajudar a vencer esses momentos de crise mas também queridos nós podemos aprender que é o Senhor ao nosso lado é quem quebra todos os laços que são lançados sobre nossa vida conjugal sobre a vida do casal e o texto que nós lemos diz que foi o Senhor que salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro ele quebrou esse laço ele quebrou desatou esse laço e nós então ficamos livres assim quantas vezes esses laços são jogados sobre um casal sobre a família e é Deus que vem desatar esses laços é o Senhor que pode tirar esses nós que muitas das vezes acontecem na vida de uma família e dar a eles o livramento só Deus é capaz de fazer isso portanto nós podemos ver que a palavra de Deus nos garante isso que é o Senhor e é só Ele que pode nos ajudar a vencer todos os anos que nós estamos vivendo juntos em família só o Senhor que pode sustentar e guardar e livrar a família de todas as artimanhas que o inimigo pode lançar sobre a família só o Senhor pode fazer isso já mais um bom conselheiro pode ajudar sim um bom conselheiro pode ajudar mas se não for Deus para estar ao lado do casal e fazer com que esse casal ele se mantenha unido durante anos durante 10 anos 20 anos 30 anos 50 anos por certo nós vamos entender que por nós mesmo nós não conseguiremos por isso nós precisamos colocar Deus na nossa vida pedir Deus para estar sempre dentro da nossa casa pedir Deus para estar no meio do nosso lar no meio da nossa família no meio dos nossos filhos no meio do casal da esposa do esposo porque só Deus é capaz de nos dar esse livramento que nós precisamos para manter a família unida para manter o casal unido como ele precisa estar unido hoje muitas vezes nós vemos pela televisão e por outros meios de comunicação certas mensagens negativas sobre o casamento e diz assim você tem o direito de ser feliz há uma filosofia que rola por aí todos nós temos que ser feliz se você não está feliz ao lado do seu esposo larga e vai buscar a tua felicidade se você não está feliz dentro da tua casa saia vai buscar a felicidade onde você pode encontrar mas eu posso garantir a todos aqui nesta noite assim como o irmão Antônio e a irmã Arlete estão aqui testemunhando diante de nós de que você pode ser feliz que o amor ainda existe que o amor dura para sempre que o amor dura até a morte nós podemos comprovar isso e dizer que se você tiver Deus na tua vida você consegue vencer vencer as barreiras as dificuldades as lutas do casamento e você conseguir alcançar o que eles estão alcançando hoje se perguntarmos aqui aos casais quantos aqui querem chegar aos 50 anos eu tenho certeza que todos vão dizer que querem chegar aos 50 anos de casados quem não quer chegar eu já estou caminhando para lá daqui mais uns 15 anos eu já estou também completando os meus 50 e graças a Deus por isso e assim eu tenho certeza que muitos querem mas se você quer chegar aos 50 anos de casados meu amigo meu querido irmão amigo agora desta noite que está me ouvindo coloque Deus em primeiro lugar na tua vida não deixe de orar sempre que dizia Senhor vem estar comigo vem estar na minha vida vem estar dentro da minha casa assim como a irmã Arlete e o João Antônio fizeram eles nunca deixaram de orar pelos seus filhos nunca deixaram de estar na igreja aprendendo a palavra de Deus sempre firme na rocha que é o Senhor Jesus e por isso eles foram vencendo todas as tempestades vencendo todas as turbulências que eles bem viveram como nós pudemos ouvir pelo histórico que foi lido aqui quanta dificuldade quanta luta eles passaram mas eles foram vencendo 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 e hoje eles podem olhar e contemplar aí ó a beleza de uma família bonita as filhas filhos muito amados queridos e unidos e aí vê os netos bisnetos e a família toda unida porque que eles procuraram Jesus no coração deles eles entregaram a vida deles ao Senhor Jesus e assim Deus presente na vida deles é que fez com que eles tivessem a bênção de Deus por isso a palavra de Deus nos manda ela nos recomenda a buscarmos ao Senhor na nossa vida então que Deus abençoe cada casal que hoje seja um exemplo bonito pra nós que estamos caminhando nessa direção para que nós também possamos chegar ao que eles chegaram chegar aos 50 anos de casados como esse casal chegou que belo exemplo que lindo e maravilhoso exemplo de vida nós estamos tendo hoje aqui que Deus assim nos abençoe nós vamos terminar então esse momento de reflexão da palavra de Deus de meditação da palavra vamos orar vamos orar ao Senhor mais uma vez e logo após então o restante do trabalho estará por conta da família naturalmente vamos ter aí vamos perceber a saída né os cumprimentos aí do casal a cada pessoa e nós vamos então poder participar de um outro banquete tão bonito quanto esse primeiro a gente busca o banquete espiritual né depois então vem o outro banquete mas que Deus então abençoe a todos e mais uma vez o nosso muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês vamos orar então feche os seus olhos fale com Deus mais uma vez coloque agora a sua vida nas mãos de Deus eu quero aproveitar esse momento para orar pelas famílias eu não vou convidar ninguém para ver que é abraça ele agora ore por ele peça a Deus que abençoe ele agora aproveite esse momento agora para orar pela sua família se seu esposo não está aí se sua esposa não está aí se seus filhos não estão aqui mas você possa orar por eles coloque a tua família agora no altar do Senhor coloque a tua família diante de Deus porque Deus quer abençoar as famílias e nós temos que estar sempre orando e pedindo Senhor abençoe as famílias abençoe as famílias por ele vamos ao Senhor querido Deus ó Pai querido nesse curto tão lindo momento tão solene tão bonito de uma celebração de bodas de ouro ó Deus te dando graças porque hoje nós podemos ter um grande exemplo de um casal que foi unido pelo Senhor foi absterçado na rocha nós te damos graças ó Deus porque o Senhor pode contemplar esse casal com não apenas com 50 anos de reunião de comunhão mas principalmente ó Deus com uma família tão bonita tão unida quanto essa obrigado porque hoje ó Deus nós podemos estar junto com eles como se nós fôssemos da família deles e nós podemos dizer que hoje nós estamos formando uma só família que é a família de Deus aqui e portanto nós queremos se dar graças porque nós somos parte dessa família nós pertencemos a essa família e o Senhor ó Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa e nós pedimos agora Deus que o Senhor mande chuva de bênção sobre cada família representada aqui cada casal que hoje o Deus possa mirar e olhar para essa esse exemplo de 50 anos de borda de ouro olhar ó Deus pela vida desse casal e dizer no coração que querem também chegar lá e que seja o alvo de todos nós aqui que o Senhor venha abençoar ó Deus cada casal cada família ó Deus que o Senhor contemple bênção com bênçãos dos céus derrame saúde derrame bênção alegria e paz ao coração de cada um e que nós possamos ter aqui ó Pai muitas famílias unidas pelos laços do amor e que sejam fortalecidas agora pelo Senhor Jesus venha abençoar-nos cada família aqui hoje Deus e que possamos sair daqui realmente com o nosso coração alegre com o nosso coração cheio da Tua paz sabendo ó Deus que o Senhor está presente na nossa vida nos guarde nos proteja nós oramos Pai pela graça e pelo amor do Senhor Jesus Cristo amém e amém amém que Deus abençoe que Deus pode sentar ficar em vontade agora nós vamos estar então recebendo aí a segunda parte né da nossa festa que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe amém amém que Deus abençoe amém amém … Olha! A parte está mais jeitosa! A parte está mais jeitosa! Não é? A parte está muito cheia! Muito obrigado! O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL